Boa noite, netinhos e netinhas da vovó, Deus e CML. Boa noite. Relaxe, relaxe, relaxe. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui está tudo bem, graças a Deus. Quando tiver novidade eu falo pra vocês, tá bom? Vocês estão no canal? Muito obrigada. Namastê. O Deus quer a vida em mim. Saúde o Deus quer a vida em você. Você ainda não é inscrito? Tá esperando o que, menino, menina? Precisa conhecer esse canal. E também divulgar, compartilhar, se você gostar. Mas antes eu vou pedir pra você deixar seu like, 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 like. Pra poder qualificar o vídeo pra mim. Às vezes você pega o som no começo do meio do vídeo e esquece de deixar o like. Então já peço pra você deixar logo de início. Se possível, né? Vai que você não gosta. Também, pra ajudar no encaixamento do canal. Deixe comentários com emojis. Pode ser coraçãozinho. Tugue, 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 tugue. Carinha feliz. Clique, 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 clique. Flores. Amo flores. Amo flores. O SMR de hoje será pra você relacionar bastante. Mas antes, vou pegar no caderno. Vamos ver aqui atrás. Um, dois, nove, pessoas no dia, beijos, abraços. Eu fiz, e acho que não vou fazer vídeo específico pra aniversário. Mas quando vocês quiserem que eu dê parabéns pra vocês, é também só deixar no comentário quem vai dar parabéns, tá bom? Então, seja um dia depois, um dia antes, é importante saber que no aniversário, todo dia nós fazemos aniversário. Então, agora, eu vou mandar beijos e abraços pra quem me pediu. E a lista é enorme, por isso que eu tive que ir à vontade, tá bom, gente? Então, vamos lá. Arroba, antes, eu acho que eu fiz o vídeo do mês, eu preciso olhar. Mês de julho dos membros, eu fiz de julho. Em agosto, tem sussurros para os membros, nomes deles que me apoiam um pouquinho, né? Mas todos vocês me apoiam, né? Tinha inscrito no canal. Desde que você já é inscrito, você está me apoiando, porque o YouTube agora me paga por vocês, né? Mas os membros me ajudam um pouco mais, onde eu posso comprar uma flor, coco, um domingo, logo, logo vai chegar os SMS novos que nós vamos fazer aqui em agosto, que eu comei com ajuda dos membros e de vocês inscrito também, claro. Então, em agosto, tem sussurros, nomes dos membros, se algum membro, se algum gatilho especial ou uma dica, deixa aí. Porque eu estou agora, como os membros estão aumentando, eu estou fazendo um SMS no geral para todos. Mas, claro, quando tem um, dois, três, quatro que pede um gatilho especial para ele, eu faço para todos. Então, você que é membro do canal, pode deixar aí o seu gatilho preferido, alguma sugestão que a gente está fazendo no vídeo lá, me deixa a gosto. Agora vai o beijos para arroba xero underline tv. Ele falou que ele é de Pradópolis, interior de São Paulo. Então, meu abraço e beijo para a cidade, eu não conheço, Pradópolis, interior de São Paulo, onde mora xero underline tv. Também há arroba laís contacílio, pediu beijos. Laís contacílios. Arroba delmacorreia6582, pediu beijos. Arroba delmacorreia6582. A Thelma, ela é a avó da Emily de dois aninhos e ela manda muito, diz que me imita até no tuk-tuk. Então, a Thelma está contando que a netinha dela, Emily de dois aninhos, ela gosta muito de mim, manda muito beijo para mim e ela me imita até no tuk-tuk. Tuk-tuk-tuk, então, para você, Emily de dois aninhos, netinha da Thelma. Arroba arturgessantos, ele é de Recife, pede beijos lá de Recife. Recife, meu abraço perdado, ator Gessantos, que mora aí, Recife, pediu beijos e eu mando beijos para vocês todos. Recife. Arroba rafawik, rafawik, arroba rafawik, manda beijos, beijos para você, rafawik. Arroba ismaelgibilson, pede beijos. O ismaelgibilson já vem me pedindo beijos, vários, as enegas eu tinha lotado, mas eu estava esperando a juntar um grupinho para mandar beijos. Então, para você, ismaelgibilson, ismaelgibilson, beijos. Não vá dizer agora que eu esqueci de mandar beijo para você, ismaelgibilson, arroba marienena. Marienena, ela não me pediu beijos, mas eu estou mandando beijos para a Marienena. Na verdade, o nome dela é Madalena e ela é de Portugal. E eu estou mandando beijos para você, Madalena de Portugal. E para todos de Portugal. A Carmen Mesa, a Dona Rosália Mesa, o João. E você, Madalena, em especial, eu amei você comentado naqueles comentários. E foi bem no dia da Santa Madalena. Muito lindo, linda a história. Quem não conhece, quem é da Igreja Católica, como a vovó Neusa, pesquisa sobre a história de Maria Madalena, é lindo. E o seu nome é lindo, Madalena. Beijo, beijo para o Portugal. Ah, eu também já mandei beijos para Caminhos da Chuva, que é uma querida amiga. Ela tem um canal aqui e ela é de Portugal também. Carmen, te amo. Caminhos da Chuva, Carmen Mesa, Rosália Mesa. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Quantos beijos, né? A roupa de Geo Galvão, ela faz, ela dá muitos encaixamentos aqui, muitos comentários com emojis. Geo Galvão, um beijo, obrigado. A roupa, user, underline, P-O-8-K-S-4-E-0-8-S. Vê se eu aguento. Vocês falam, pedem beijos, outras coisas, mas não deixam o nome de vocês. Então, para você, user, underline, P-O-8-K-S-4-E-0-8-S, eu tenho que anotar, porque eu não consigo. Dia 21 de julho. Ele fez aniversário. Ele completou 15 anos. 15 anos. 15 anos. 15 anos. Então, eu desejo para você o feliz aniversário. Sei que você já fez uma vez, o aluno já comprou, mas lembre-se, aniversário é todos os dias. Todos os dias, quando você acordar, você agradece ao bom Deus que você abriu os olhos. Agradece o sol, a natureza, o seu andar, o seu respirar. Agradece, agradece a água que você bebe. Valeu, 15 anos. Um beijo. Um beijo para você que fez aniversário dia 21 de julho, 15 anos. Eu não sei o seu nome, mas Deus sabe. O seu link é arroba user underline, P-O-8-K-S-4-E-0-8-S. Arroba Mariana Fonseca. Beijos para você que também sempre pede beijinhos. E sempre está encantando o encaixamento ao canal. Mariana Fonseca. Arroba Daylice. Ela pediu beijo para ela. E é conosco. Ela falou que está comigo desde que eu comecei. E que ela pede um recadinho. Vou ler algo mais para ela. Espera aí que eu vou ler, vou ler, vou ler, vou ler. Já vou aproveitar e ler para a Thalice. Que pediu beijos, Thalice. Eu vou ler. Eu vi outro dia o capítulo 8. E eu repeti. Acho que hoje é o 9. É o 9. De terapias como lidar com pessoas difíceis. Aceite a verdade. Não importa qual boa pessoa você é. Algumas pessoas nunca o entenderão ou gostarão de você. Algumas vezes por razões que não tem nada a ver com você. Então, vai aí, Thalice. Para você e para todos. Aceite a verdade. Não importa qual boa pessoa você é. Algumas pessoas nunca te entenderão ou gostarão de você. Algumas vezes por razões que não tem nada a ver com você. Mas acredite que você é especial. Você é maravilhosa. Às vezes as pessoas não entendem a gente. Nem todo mundo obrigado a gostar da gente. Deus gosta muito de você. E a vovó Deusa também. E a sua mãe. Se não faz a sua família. Saiba disso. Mas é a mensagem do dia e das terapias. Difícil de lidar com pessoas. Vai. Um beijo também para. Meu risco a SMR. Ela tem um canal de SMR. Meu risco a SMR. Inês SMR. Também tem um canal de SMR. Querido Inês SMR. Fez aniversário ontem, se eu não me engano. Parabéns Inês SMR. Deus te abençoe. Muita saúde. Muitos sucessos. A Pedrina SMR também vai. Um beijo. Ela precisou abrir outro canal. Gente, dá um apoio lá para a Pedrina SMR. Fala, vim pela vovó Deusa SMR. Beijo para todos a SMR. Diz da Sweet Carol que sempre me visita. Obrigado pela força e apoio, Sweet Carol. Obrigado a Camila SMR. Rainha do Puk Puk. Da masticação. Camila SMR. Obrigado ao Lumi SMR que sempre me visita. O Puk Puk Puk. O Pau SMR está sumido. Mas o Mauro, ele aparece o Loro Lindo. Obrigado. Sávio SMR. É difícil me visitar. Mas o Mauro, ele aparece. Eu amo muito você, Sávio SMR. Obrigado. Pietro SMR. Agora abriu um canal de podcast. Pietro SMR. Parabéns, sucesso. Então, vovó, vou morar assim pertinho. Eu gostaria muito de ser entrevistada. Participar desse podcast com você. A primeira verinha aqui do SMR desde 2017. Acho que 2016, 2017, não sei. Do meu primeiro canal. Vocês que não conhecem. Eu tenho um canal que é bugado. Mas ele tem vídeos. Vocês podem assistir. Vovó SMR é o primeiro. Vão lá. Se inscreva também. Quem sabe lá eu ganho uma plaquinha através de vocês. Todos SMR é artistas. Eu esqueço alguém. Mas eu amo todos. Todos moram no meu coração. Sempre que me visita, né? São essas pessoas. A Sweet Carol Lumine. Sávio. A Camila. Do SMR Book Bank. E as que são inscritas no meu canal. Que são as SMR artistas. Eu também as visito. E elas estão aqui já. Um beijo carinho. Vamos pro SMR. 13 minutos. De... Beijos, beijos, beijos. A todos que querem beijinho da vovó. Eu amo muito. Bom. Agora nós vamos fazer alguns... 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 Triggers. 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 São gatilhos que causam... Tiggles. Que tingles significa rípeos. Desde o couro cabeludo do teu pescoço. Então nós vamos fazer alguns sons aleatórios. E aquele que você gostar. Você pode deixar isso que tem um comentário. Agora vovó vai fazer silêncio. E só vai explicar os sons dos gatilhos. Que causam tingles. Tingles. Ai, pios. Ai, pios. Vários... Treasures pra vocês. Triggers. 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 Em homenagem ao baby bárbaro que tá passando aí. Hoje eu vou fazer todos os sons aleatórios. Triggers com objetos rosas. Mundo rosa. Triggers. Alguns... Slow... E são movimentos bem lentos. Eu toque e deslizo, toque e deslizo, toque e deslizo, toque e deslizo. Agora eu vou colocar vocês todos presos na minha coleirinha, vocês serão meus cachorinhos mais amados que eu amo. Eu toque e a pepita, amor de cachorro se pede, é amor de mãe gente, olha que lindo, gostoso. Eu toque e deslizo. 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 E deslizo. Eu toque e deslizo. eu toque e desliko. Eu toque e deslizo. Eu toque e deslizo. Eu toque e deslizo. O que é isso? 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 O que é isso?